Olá, amigos! Estamos de volta para a segunda parte da aula sobre dúvidas, sobre gado de corte, mais especificamente gado de cria, vacas de cria. Vamos lá, sem perder tempo. Vamos lá. Qual a duração da gestação? Qual a duração? Só arrumar o microfone aqui. Qual a duração da gestação e do intervalo entre partos de vacas de corte? Qual a duração de gestação e o intervalo entre partos de vacas de corte? Vamos lá. A duração de gestação de uma vaca de corte é, em média, 290 dias. 290 dias. Vai dar aproximadamente nove meses e meio. Então, a duração, a média da gestação de uma vaca de corte, de vacas zebuínas, é de cerca de 290 dias. Em relação ao intervalo entre partos, o que é o intervalo entre partos? É o intervalo entre dois partos consecutivos. Na pecuária extensiva, o intervalo entre partos varia de 20 a 24 meses. Ou seja, uma vaca vai produzir um bezerro desse aqui a cada dois anos. E isso ocorre por quê? Isso ocorre por falta de adoção de tecnologias, de suplementação, de manejo de pastagem, de manejo sanitário, de nutrição, de planejamento, planejamento forrageiro, adoção de estação de monta, uso de touros melhoradores, seleção de vacas. Então, na pecuária extensiva, o principal fator limitante na pecuária extensiva é em relação ao manejo nutricional deficiente, principalmente em relação ao manejo de pastagens, principalmente em relação à suplementação, à nutrição dos animais. Isso causa um longo anesto pós-parto, as vacas demoram para emprenhar após o parto e isso vai atrasando e alonga o intervalo entre partos. Então, quando você pensa em pecuária extensiva, é aquela pecuária onde o produtor não encara a fazenda como uma empresa, não faz um planejamento forrageiro, não faz um bom manejo de pastagem, não sabe qual estratégia de suplementação usar. E isso acaba alongando o anesto após o parto, alongando o período de serviço e alongando o intervalo entre partos. Então, essa pecuária extensiva, com vacas produzindo um bezerro a cada dois anos, é altamente ineficaz e pouco lucrativa. Porque, pense bem, uma vaca dessa, ela só dá custo, uma vaca dessa tem os custos dela, o custo com mão de obra, o pasto que você formou lá tem um custo, a cerca que você fez tem um custo. Nós chamamos isso de depreciação, o investimento da terra aqui tem um custo, essa cerca que você fez tem um custo, ela deprecia, você tem que pagar um pouquinho dela por dia, por mês. Esse pasto que você formou deprecia, o próprio animal que você comprou deprecia. Então, essa vaca, ela tem um custo embutido nela. E como é que a vaca paga o custo dela? Ela paga o custo dela produzindo um bezerro. Então, a minha meta é o quê? Produzir um bezerro por ano, um bezerro vaca ano, um bezerro vaca ano, para que a vaca possa pagar o seu custo de produção e dar lucro para o produtor. Afinal de contas, você mexe com fazenda para quê? Para ganhar dinheiro ou para perder dinheiro? Ou você tem a terra só para brincar? Você tem a terra aí, um alto investimento empatado em terra e você não ganha dinheiro com a sua fazenda? A sua fazenda não serve para você ganhar dinheiro, é só para você passar o tempo? Então, vamos começar a encarar a pecuária como uma pecuária intensiva, como um negócio e vamos aprender com quem sabe. Porque se essa vaca produz um bezerro a cada dois anos, você não está ganhando dinheiro. Na pecuária extensiva é muito comum o intervalo entre partos ser de 24 meses. Mas, com a adoção de tecnologias, com informação, com conhecimento, com a mentoria de gado e cria, com os cursos que eu tenho para oferecer, com informação, com planejamento, é possível você mudar a sua mentalidade, adquirir conhecimento e com esse conhecimento você vai começar a tomar atitudes e ações corretas para mudar a sua fazenda. E aí você passa a fazer um manejo mais intensivo, uma pecuária mais intensiva, aprende a manejar pasto, aprende a suplementar a bezerrada, aprende a fazer um bom manejo nutricional, um bom manejo de pastagem. E aí esse intervalo entre partos pode ser reduzido para 12, 13 meses. Ou seja, a vaca começa a produzir um bezerro por ano e além de aumentar também os outros índices produtivos, fertilidade, natalidade, desmama. E aí a pecuária passa a ser atrativa, ela passa a ter uma boa rentabilidade que vai garantir um bom sustento da sua família. Então, no manejo intensivo, onde você vai fazer uma suplementação, você vai fazer um manejo de pastagem, vai fazer uma boa nutrição pré-parto e pós-parto, você consegue reduzir esse período de serviço para 12 meses. Então, qual é a duração da gestação e qual o intervalo médio de intervalo entre partos em gado de corte? Duração da gestação, 290 dias, 9 meses e meio. Intervalo entre partos na pecuária extensiva, um bezerro a cada 2 anos. Na pecuária intensiva, um bezerro a cada ano. Intervalo entre partos 12 meses na pecuária intensiva e na pecuária extensiva, 24 meses. A outra pergunta é, como descartar vacas de corte do rebanho? Vamos lá? Como descartar vacas de corte do rebanho? Então, presta atenção. Você precisa adotar certos critérios de descarte. Geralmente, o critério mais utilizado para descartar vacas de corte é o critério da fertilidade. Você faz uma estação de monta, você naturalmente vai descartar as vacas que não emprenham, as vacas vazias, as vacas que estão vazias no final da estação de monta, as vacas que não emprenharam. Esse é o primeiro critério. Descarte de vacas inférteis. É um critério importante, é um critério econômico e é um critério muito utilizado. Faz a estação de monta no final da estação de monta, faz o diagnóstico de gestação e vai descartar as vacas vazias. O segundo critério é algum outro problema, alguma outra doença, algum problema, alguma doença reprodutiva ou algum outro tipo de doença que vai prejudicar a reprodução das vacas. Então, existe esse critério de descarte já que é naturalmente adotado pelas fazendas. Vaca tem algum problema de casso, algum problema de aprumo, alguma doença descartada do rebanho e vacas também inférteis no final da estação de monta. Vacas vazias no final da estação de monta também são descartadas. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui. Olha só, a vida útil de uma vaca de corte pode ir além dos 12 anos, ou seja, a vaca pode continuar parindo e produzindo bezerros por mais de 12 anos. A partir dos 10 anos de idade de uma vaca, a produção de leite dela começa a declinar e, naturalmente, essa vaca passa a desmamar bezerros mais leves. Então, após 10 anos de idade, essa produção de leite começa a declinar e a vaca passa a desmamar esses bezerros mais leves. Então, vamos considerar como um critério de descarte também a idade das vacas. Vacas mais velhas vão desmamar bezerros mais leves e também é um critério que você pode usar, que seria o peso à desmama da bezerrada. Vacas que desmamam bezerros leves são descartadas. Vacas vazias após a estação de monta são descartadas. Naturalmente, as vacas que vão desmamar os bezerros mais leves são as vacas mais velhas e serão automaticamente descartadas também, a depender do seu critério de descarte, da sua taxa de descarte em ano. Isso é importante você lembrar que, após 10 anos de idade, a produção de leite das vacas de corte entra em declínio e essa começa a desmamar bezerros mais leves. Então, vamos aqui. Considerando que, com 3 anos de idade, ocorreu o primeiro parto da vaca e, a partir do... Eu quero descartar essa vaca com 10 anos, a vaca deve deixar, em média, 6 a 7 bezerros na fazenda. Isso se ela parir todo ano. Ela pariu o primeiro bezerro com 3 anos, o segundo com 4 anos, o terceiro com 5 anos, o quarto com 6 anos, o quinto com 7 anos, o sexto com 8 anos, o sétimo com 9 anos e o sétimo e o oitavo com 10 anos. É muito difícil a vaca ter um intervalo de parto. Então, a vaca deve deixar aí, uma boa vaca, ela deve deixar aí 6 a 7 crias na fazenda. É um bom parâmetro para você descartar também. Considerando que, a partir dos 10 anos de idade, a vaca diminui a produção de leite, diminuindo então o peso da desmama do bezerro. Então, é bom você ter esse parâmetro. Uma boa vaca, ela deixa na fazenda aí 6, 7 bezerros. E você pode também adotar o critério de descarte, como eu já falei aqui, das vacas que desmamam bezerros leves. Vaca está desmamando o bezerro mais leve, geralmente vai ser uma vaca ou primípara, porque a primípara produz menos leite mesmo, e aí você vai dar uma chance para ela, porque a primípara, ela tem uma menor produção de leite mesmo. Ou uma vaca mais velha, acima de 10 anos. Então, a produção de bezerros pode ser melhorada, reduzindo a idade à primeira cria e o intervalo entre partos. É lógico, se a vaca começar a parir com 2 anos, se a vaca parir seu primeiro parto com 2 anos, ela emprenha com 15 meses, pare com 2 anos, ela vai deixar mais cria na fazenda. E é lógico também que se o intervalo entre partos, se a vaca parir 1 bezerro por ano, vamos supor que ela... Vamos supor que o primeiro parto dela foi com 2 anos, e eu vou descartar ela com 10. Então, vamos lá. Primeiro parto com 2 anos, ela me deu um bezerro. Com 3 anos, ela me deu outro. Com 4, ela me deu outro. Com 5, ela me deu outro. Com 6, ela me deu outro. Com 7, ela me deu outro. Com 8, ela me deu outro. Com 9, ela me deu outro. Ela deixa 8 bezerros na fazenda. E com 9 anos, 9, 10 anos, ela é descartada. Ela deixou 8 bezerros na fazenda. Se ela parir com 2 anos, tem um intervalo entre partos de 12 meses, parir 1 bezerro por ano. Então, a produção de bezerros por vaca, ela pode ser melhorada. Ou seja, a produção de bezerros que a vaca deixa na fazenda pode ser melhorada. Quando você reduz a idade à primeira cria, você reduz o intervalo entre partos. Então, os principais critérios para descarte das vacas são idade. Após 10 anos, as vacas passam a desmamar bezerros mais leves. Então, esse é um critério. Repetição de cio. Vacas que repetem cio e não emprenham também. Isso é um sintoma de doenças reprodutivas. Doenças da reprodução, essa repetição de cio. Uma outra questão é a questão da habilidade materna. Vacas com baixa habilidade materna vão desmamar bezerros mais leves. A habilidade materna é o quê? Justamente isso que você está vendo aqui. É a habilidade que a vaca tem de produzir leite para criar bem o seu bezerro e desmamar um bezerro pesado. Então, vacas com boa habilidade materna, que produzem leite para suas crias, elas vão desmamar bezerros mais pesados. Vacas com baixa habilidade materna, elas vão contribuir para a maior mortalidade de bezerros e vão também desmamar bezerros mais leves. Então, outro critério é a questão da habilidade materna. Outra questão seria doenças e problemas sanitários. Vaca com algum problema sanitário, uma brucelose, por exemplo, uma tuberculose. O animal tem que ser descartado. Ou qualquer outra doença que interfira na reprodução. E é lógico, a questão, e é lógico, o mais importante é a questão da fertilidade. Vacas vazias após a estação de monta é um forte critério para você descartar os animais. Passou a estação de monta, a vaca teve uma boa condição nutricional, uma boa condição sanitária, e essa vaca não emprenhou, é um forte critério para descarte. O principal critério para descarte é você descartar as vacas vazias após a estação de monta. Esse é um dos critérios mais importantes e mais usados. Então nós temos aqui, primeiro critério, fertilidade, segundo critério, idade, depois repetição de cio, habilidade materna de vacas, doenças, problemas sanitários e problemas reprodutivos. Vaca que não emprenha. Vamos falar mais uma pergunta, quantas vacas devem ser descartadas no rebanho? Vamos lá? Antes de fazer essa pergunta aqui, eu vou apenas dar um recado para vocês aqui, tá bom? Recado rapidinho. Não sai da live não, que tem muita pergunta ainda para a gente responder, tá? Que é mais ou menos uma hora de pergunta. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, porque tem aquele velho ditado, né? Quem avisa, amigo é. Na descrição desse vídeo aí, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link que vai dar acesso a essa página aí. Essa página, ela chama Soluções para a Pecuária. Nessa página aí, você vai ter acesso a todos os meus cursos e mentorias. Então eu tenho cursos de mais curta duração, tudo online. E tem as mentorias, que é muito mais completa, mentorias completas. Olha só, a primeira que você vai ver aqui é a mentoria e gado de cria. Uma mentoria simplesmente completa, que vai te ensinar tudo sobre gado de cria. Mas é tudo sobre gado de cria. 26 lives ao vivo. A mentoria é atualizada constantemente, com novas planilhas, novos projetos, que eu apresento sempre aqui no canal, tá? Foram 26 lives ao vivo, 26 lives ao vivo, falando completamente tudo sobre a mentoria, gado de cria. Tudo sobre gado de cria. Então você quer aprender os segredos para obter lucro com gado de cria? Quer transformar sua fazenda em uma fábrica de produzir bezerros? Aproveita que está com 50% de desconto. Então, vai na página lá, sem compromisso, dá uma clicada em cima aqui da mentoria. Vai na página da mentoria e veja a página que eu elaborei para você. Veja o conteúdo da mentoria. Veja a quantidade de bônus, planilhas, e-books que essa mentoria tem, tá? Mentoria gado de cria. Mentoria completa sobre gado de cria para você ser um profissional e transformar sua fazenda em uma fábrica de produzir bezerros, tá? Você que trabalha com gado de corte, gado de cria, é obrigatório, é fundamental, é condição sine qua non você fazer essa mentoria de gado de cria. É só clicar em cima aqui que vai ter acesso à página. Aqui mais embaixo, mentoria, recria e engorda de bovino e de corte. Você precisa profissionalizar a recria e engorda de bovino e de corte, aumentando a sua produção e a lucratividade da sua fazenda. Também com 50% de desconto, aproveita que é só essa semana, já vai alterar o preço, você vai perder o preço promocional. Mentoria recria e engorda de bovino e de corte. Para você profissionalizar a recria. Aqui é tudo sobre recria e engorda, é tudo. É tudo sobre recria e engorda. Não tem conversa, é tudo sobre recria e engorda. Clica também e vem conhecer a mentoria, tem uma página aqui. Vem sem compromisso, você clicar aqui você não paga nada não. Você entrar na página lá você não paga nada. Clica, dá uma olhadinha, vê as aulas, você vai gostar. Mentoria tudo sobre pastagem. Essa aqui não tem como você não fazer, né? Aprenda a manejar suas pastagens de forma correta e aumenta a sua lucratividade. É simplesmente uma mentoria completa sobre formação, adubação e manejo de pastagem. E essa está com 60% de desconto. Nós temos que mudar isso aqui, gente. Já está passando o tempo de tirar esse desconto aqui. Vamos deixar só mais uma semana esse desconto aí. Vamos tirar, semana que vem o desconto. Quem fez, fez. Quem não fez, perdeu o desconto. Volta para o preço normal. Você mexe com o gado de corte a pasto, você não sabe fazer um pastejo rotacionado. Você não sabe fazer uma recomendação de calagem e adubação. Você não sabe manejar pasto. Para com isso. Está fazendo o que nessa fazenda? Já que você não quer fazer nada, vende a fazenda então. Pô, você tem a fazenda e não quer ganhar dinheiro com ela? Vende essa fazenda. Ou então você cai para dentro e faz as mentorias e vem ganhar dinheiro. Mentoria, confinamento e bovinho de corte. Isso aqui é simplesmente obrigatório para quem quer implementar um confinamento ou para quem já tem um confinamento. Isso aqui é fundamental, não pode perder. Curso gado de cria, como produzir mais arroba de bezerro desmamado por hectareano. É um curso também para você fazer sobre gado de cria. Onde você vai fazer o curso, vai fazer a mentoria de gado de cria. São os dois que você tem que fazer. O curso gado de cria e a mentoria gado de cria. Esse curso aqui vai simplesmente te ensinar a como comprar uma bezerrada no curral, como comprar uma vacada, como comprar uma anuvilhada, como comprar um reprodutor, como comprar uma vacada cabeceira. Curso como avaliar bovinos de corte para compra e seleção. Aprenda a avaliar quais são os animais mais produtivos. Você quer identificar o boi de caixa, aquele boi que vai entrar no confinamento, no semi-confinamento e ganhar muito peso? Você quer identificar animais mais precoces, animais com alta precocidade, com adaptação, vigor? Você quer identificar animais com alto ganho de peso? Então, curso como avaliar bovinos de corte para compra ou seleção. Aprenda a avaliar quais animais são mais produtivos. É só clicar aqui e você vai ter acesso a esse curso aqui. É obrigatório você fazer esse curso aqui. É um curso baratinho, curso rápido. Eu vou te ensinar todos os segredos das grandes exposições, dos grandes juízes que avaliam bovinos. O método EP-MURAS. Estrutura corporal, precocidade, musculosidade, umbigo, raça, toda essa parte aí. Curso manejo sanitário de bovinos. Isso aqui não tem como você perder, né? Curso manejo sanitário de bovinos. Aprenda a fazer o controle de verminose de bovinos de corte leite e aprenda a implementar um calendário sanitário de bovinos de corte leite e muito mais. Então, vários bônus. Tem o curso de primeiro socorro de bovinos, tem o curso de como as vias de aplicação de medicamentos. Você quer aprender a aplicar o medicamento via subcutânea, via intramuscular, endovenosa, via tópica. É um curso muito bom para você treinar os vaqueiros da sua fazenda. É um curso que você vai aprender a implementar um calendário sanitário, controlar carrapato, mosca, mosca do chifre, mosca do berne, mosca da bicheira. Vai aprender a controlar verminoses. Vai aprender a controlar as verminoses. Vai aprender sobre os vernífugos. Clica aqui e saiba. Tem um curso de bônus de primeiros socorros. Um curso de como aplicar medicamentos em bovinos. Você não pode perder isso aqui. Você não pode ficar de fora disso aqui. Lançamento, curso Nelore. Cria, recria, engorda. Aprenda a manejar, fazer cria, recria, engorda da raça mais criada e selecionada no Brasil. Você pode pensar assim. Ah, então vou fazer esse curso. Já tem cria, recria, engorda. Não preciso fazer a mentoria. Não, esse curso aqui é um curso mais básico. É um curso voltado mais para a raça Nelore. Mas é um curso mais básico. De mais curta duração. Um curso baratinho. Para você fazer, aprender e depois fazer as mentorias de gado de cria, recria e engorda. Tá? É um curso muito bom. Curso Planejamento Nutricional de Bovinos de Corte. Um curso excelente. Um verdadeiro passo a passo de como fazer um planejamento nutricional de bovinos de corte. Para você ter capim 365 dias no ano. Você não pode deixar de fazer esse curso também, não. Curso Formulação de Ração para Bovinos de Corte Confinado. Vem com as planilhas de formulação. Curso completo sobre confinamento também. Curso Suplementação de Bovinos de Corte. Um curso muito bom para você aprender a suplementar bovinos de corte. Curso Raças e Cruzamentos em Bovinos de Corte. Um curso fundamental para que você possa aprender sobre raças e cruzamentos. Curso Como Avaliar Vacas Leiteiras para a Compra ou para a Seleção. Um curso completo 4 em 1. Que vai te ensinar a avaliar raças leiteiras. Vai te ensinar sobre raças e cruzamentos em gado de leite. Como avaliar vacas leiteiras. Como comprar vacas leiteiras. É um curso completo de como avaliar vacas leiteiras para a compra e seleção. E o lançamento Projetos Gado de Leite. Um curso que você vai aprender a implementar os projetos sobre gado de leite. E tem o curso também de formulação de ração para vacas leiteiras. Imperdível para quem mexe com gado de leite. O curso Projetos de Gado de Leite. É um curso fundamental para que você possa ganhar dinheiro com gado de leite. Quem é seu professor? Eu sou eu, professor João Gonçalves Neto. Isotequinista. Mestre em isotecnia. Doutor em produção de ruminantes. Doutor em isotecnia. Especialista em pecuária lucrativa. Mais de 20 anos de experiência. Produtor rural. Fazenda no extremo sul da Bahia e no Tocantins. Produtor do canal Porta da Pecuária. Com mais de 200 mil inscritos. Mais de... Mais de... Estou chegando já a 2 mil vídeos. 2 mil vídeos gratuitos. Deixa eu ver. Estou chegando a 2 mil vídeos gratuitos. Especialista em pecuária lucrativa. Produtor do canal Porta da Pecuária. Que tem como missão o objetivo promover desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Minha missão pessoal é ser solução e trazer soluções práticas e aplicáveis para o produtor rural. Ok? Vamos voltar aqui para as perguntas. É só ir na descrição do vídeo. Vai na descrição do vídeo, meu amigo. E lá na descrição do vídeo você clica num link. Você vai ter acesso a essa página. E aí você clica no curso que você quiser. Só para conhecer. E depois você faz a inscrição e vem ganhar dinheiro com pecuária. Vem aprender. Porque a informação vai mudar a sua fazenda. Ok? Vamos lá. Então, olha só. Quantas vacas devem ser descartadas por ano no rebanho? Recomendo-se que a cada ano sejam descartadas ou substituídas cerca de 15 vacas para cada 100. Ou seja, 15%. Mas isso pode variar de 10% a 20%, tá? Ou até 25%, a depender dos seus critérios de seleção, do seu nível de seleção, tá? Mas de forma geral, para um rebanho de gás de corte, você deve substituir cerca de 15 vacas. Você tem 100 vacas? Ou seja, cerca de 15% das vacas ano devem ser descartadas. Ah, professor, se eu tiver uma taxa de fertilidade de 85%, eu tive 15 vacas, eu tive 15% de vacas, se eu tenho 100 vacas, e 85 estão prenhas. Tenho 100 vacas e 85 estão prenhas no final da estação de moto. Eu vou descartar as 15%, deu certinho, 15%. Ah, professor, eu tenho 100 vacas, deu 90% de prenhas, 90% de fertilidade. Aí você pode descartar 10%, ou você pode continuar descartando as 15%, descartando aquelas vacas que desmamaram os bezerros mais leves. Aí você aumenta a sua pressão de seleção aí, botando outro critério de descarte. Então, você já bota aí, eu vou descartar vacas inférteis e vacas que desmamaram os bezerros leves. Já aumenta o critério de descarte. A vaca, ela até pariu, ela emprenhou, mas está desmamando o bezerro muito leve. Vai entrar para o descarte também. Então, essa forma aí fica bem simples. Você tem 100 vacas, vamos supor que 85 estão prenhas, 15% estão vazias, ficou fácil. Vai descartar as vazias. Mas vamos supor que você tem 100 vacas no rebanho e só 50% estão prenhas. Os outros 50% estão vazias. Vai fazer o quê? Você vai descartar 50 vacas? Não. Você vai descobrir por que essas vacas estão vazias. Por que teve uma baixa taxa de prenhês. Entendeu? Porque isso pode estar relacionado, isso pode não. Isso tem alguma causa. Ou o seu reprodutor que foi utilizado, o touro está infértil ou subfértil. Tem que fazer um exame hidrológico em todos os touros. Ou a inseminação artificial, a IATF, teve alguma falha na inseminação. Ou os touros de repasse também estão subférteis e inférteis. Ou o manejo nutricional. Você não tem pasto, não tem capim, não suplementou. As vacas estão magras. Vaca magra não emprenha. Vaca magra não emprenha. Vaca magra não emprenha. Então, é interessante que você adote os critérios de descarte, sempre lembrando que o ideal é descartar cerca de 15%. Então, nesse caso aí, que você tem 100 vacas, nesse caso aí, que você tem 100 vacas, e você descartou, e tem 50 vacas vazias, você vai identificar as causas desse problema. Se o erro foi seu. Se você não tem pasto, qual a culpa que a vaca tem de não emprenhar? Se você não suplementa com sal mineral, qual a culpa que a vaca tem de não emprenhar? Se você não dá um proteinado, qual a culpa que a vaca tem de não emprenhar? Então, se você não fez um bom manejo nutricional, sanitário, qual a culpa que a vaca tem de não emprenhar? A culpa foi sua. Agora, em ótimas condições de manejo, os touros, você fez o exame andrológico dos touros, os touros são férteis, fez um bom protocolo de ATF, e aí as vacas não emprenham, aí você tem que descartar. Porque as vacas tiveram um bom manejo nutricional, os touros são férteis, e essa fertilidade foi atestada pelo exame andrológico. Os protocolos de ATF foram feitos, esses protocolos foram feitos de forma correta, utilizados aí, esses protocolos corretos, o semi-correto, a técnica correta, aí pode ser um problema com as vacas. Mas mesmo assim, 50% de vacas vazias é um índice muito alto, não é comum. O comum é em torno de 20%, entre 10% e 20% de vacas vazias. Muita vaca vazia é um claro sintoma de falta de manejo, de falta de conhecimento, e principalmente uma nutrição inadequada. Então, o ideal é você descartar cerca de 15% das vacas ao ano, já falei aqui o principal critério de descarte em relação à fertilidade. O descarte de vacas vazias deve ser feito após o diagnóstico de gestação, antes do período seco. É lógico que você vai descartar a vacada após o diagnóstico de gestação, vaca cheia fica no rebanho, vaca vazia vai embora, e vai descartar essas vacas também antes do início do período seco. Isso por quê? Para aliviar seus pastos. Você vai descartar a vacada no final do período das águas, as vacas gordas, para aliviar o seu pasto na época seca do ano. Você não precisa dar proteínado para a vaca vazia. Então, já faz um descarte dessas vacas no final do período das águas, início do período seco. Então, dessa forma, as vacas devem permanecer no rebanho por cerca de 6 anos, sendo descartadas as vacas mais velhas e as vacas vazias e as vacas com baixa habilidade materna. Então, você vai ter aí uma média de idade dessas vacas ficarem no rebanho aí. E aí você vai descartar vacas vazias, vacas com baixa habilidade materna, vacas velhas, vacas que não emprenham, vacas com algum problema reprodutivo, ok? Descartando e mantendo essa taxa de 15% ao ano, tá? Outra pergunta é qual a melhor época para desmamar bezerros? A melhor época para desmamar, a melhor época para o nascimento de bezerros? A gente vai fazendo o caminho oposto, né? Eu quero qual a melhor época para desmamar bezerro. Geralmente, quem faz estação de monta, desmama bezerrada em março, abril. Por quê? Porque faz a estação de monta em dezembro, janeiro e fevereiro. Os nascimentos ocorrem aqui no período seco, início do período seco, setembro, outubro, novembro. Esse nascimento só ocorre no início do período seco, setembro, outubro, novembro. E essa é a melhor época para a bezerrada nascer. Bezerros que nascem em setembro, outubro, que seria o final da seca, esses bezerros apresentam uma condição sanitária melhor. Então, esse bezerro, ele sofre menos com diarreia, com pneumonia, menos com bicheiro umbilical. Então, a condição sanitária em setembro, na maior parte do Brasil, é melhor para esse bezerro nascer. E esse bezerro, como ele pega menos, ele tem menos contato, ele tem menos contato com essas bactérias, com esses vírus, ele acaba adoecendo menos e tendo um ganho de peso mais satisfatório, sendo inclusive desmamado mais pesado. Então, a melhor época para nascimento de bezerros é no final do período seco, lá para setembro. Isso é comprovado. Bezerros que nascem em setembro são desmamados até uma rouba mais pesada que bezerros que nascem no meio da estação de chuva, em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Bezerros que nascem em setembro têm uma condição sanitária melhor, um ambiente melhor, está mais seco, tem menos parasita, tem menos micro-organismos, esse bezerro pega menos diarreia, dá menos infecção umbilical e esse bezerro, com uma condição sanitária melhor, ele consegue desenvolver mais, porque um bezerro doente, ele não acompanha um bezerro saudável, um bezerro que pegou uma diarreia, que pegou pneumonia, já atrasa o crescimento. Isso ocorre mais no início das águas, no meio das águas, ambiente mais úmido, mais chuva. Então, esse bezerro que nasce em setembro, ele é mais adequado, ele tem uma condição sanitária melhor, e essa é a melhor época para nascimento de bezerros. Já respondo uma pergunta que nem estava aqui, a pergunta era qual a melhor época para desmamar bezerro. Já estou falando a melhor época para nascimento de bezerro e para desmamar bezerro. Então, se a melhor época para desmamar bezerro é em setembro, a melhor época para o bezerro nascer em setembro, a melhor época para fazer a estação de monta é, pega dezembro, janeiro e fevereiro, para justamente conciliar com esse nascimento em setembro. E é lógico que se eu fizer um IATF e concentrar essa preenheis no início da estação de monta, eu vou concentrar o nascimento no início de setembro, no início da estação de nascimento. Então, eu concentro a minha taxa de preenheis no início da estação de monta e concentro a estação de nascimento... Você vai concentrar a taxa de preenheis no início da estação de monta e concentrar os nascimentos no início da estação de nascimento. Se eu tenho mais bezerro nascer em setembro, eu vou desmamar bezerros mais pesados, um arroba a mais. Isso é muito bom para mim. Então, se os bezerros nascem em setembro, naturalmente eles serão desmamados com seis, sete meses. A melhor época para você desmamar bezerros seria entre março e abril, início de seca, final de águas, início de seca. Já para aliviar também sua fazenda, você que mexe só com gado de cria. Então, a melhor época para você desmamar bezerros é quando essa bezerrara estiver com seis, sete meses de idade e a melhor época seria em março, abril, início do período seco. Então, essa questão de época para desmamar está relacionada com a época de nascimento, que está relacionada com a estação de monta. Se eu faço em estação de monta em dezembro, janeiro e fevereiro, eu tenho, consequentemente, nascimentos em setembro, outubro e novembro e eu tenho a desmama em março e abril, ou próximo disso. E aqui, se você faz ciclo completo, é interessante isso aqui, ou se você faz recria e vai comprar uma bezerrada, essa desmama vai ser realizada na época seca do ano e é lógico que se eu trabalho com ciclo completo, eu vou precisar suplementar essa bezerrada usando um proteinado e um pasto vedado, aí que entra a importância de uma boa suplementação, de um bom planejamento. Então, qual a melhor época para desmamar bezerro? Depende da estação de monta, estação de nascimento, que geralmente coincide a desmama nos meses de março, maio e abril. Março, maio e abril, ok? Vamos lá, mais uma pergunta. Por quanto tempo o touro deve permanecer no rebanho? Essa aqui fica para a próxima, né? Então, pessoal, é o seguinte, não esqueçam, na descrição do vídeo, você vai ter essa página aqui, ok? na descrição do vídeo, você vai ter essa página aqui, soluções para a pecuária, e aqui tem todos os meus cursos e mentorias. Clica lá na descrição do vídeo e dá uma olhadinha, faz um curso, faz uma mentoria e mude a realidade da sua fazenda, tá? descrição do vídeo, soluções para a pecuária, daqui a pouco eu volto com mais dúvidas sobre pecuária. Um abraço, que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na Terra, porque a prosperidade, ela é natural, ela é dom de Deus, e você nasceu para prosperar. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.